A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a proposta que prevê o ressarcimento de diárias de leitos de UTIs destinados a pacientes com coronavírus. O pagamento é previsto para leitos de hospitais voltados a covid-19 e que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O deputado Jerry Comper é o relator da matéria e sua excelência, eu emitindo o seu relatório de voto, o fez pela aprovação, transformando a medida provisória em conversão em projeto de lei. O presidente da comissão também falou sobre o encontro dos deputados com o governador Carlos Moisés. Na ocasião houve um debate sobre a proposta de emenda constitucional para envio de recursos aos municípios, sugerida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. E o governador confirmou aos deputados e vai confirmar aos demais deputados que houve uma proposta da Assembleia Legislativa por iniciativa do nosso presidente deputado Mauro de Nadal, no sentido de aprovarmos uma proposta de emenda à Constituição do Estado no seguinte sentido. O governo vai ter condição de liberar recursos em direção aos municípios. Ao invés de se fazer convênios, e aí o tempo de demora é muito grande por causa da burocracia, então essa proposta de emenda à Constituição é no sentido de transformar os convênios em transferências especiais como é hoje feito com as emendas parlamentares impositivas. Ainda sobre o encontro com o governador, o deputado Marcos Vieira informou que o Poder Executivo enviará um projeto de lei para a Assembleia Legislativa referente a uma emenda parlamentar de R$ 100 milhões. R$ 70 milhões serão destinados para o combate à estiagem e os outros R$ 30 para a preservação de nascentes. Ficou acordado ontem também que o governador mandará um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para tramitação em regime de urgência, destinando esses R$ 100 milhões para o combate à seca. Legenda Adriana Zanotto